Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um pão que fica muito gostoso. Esse pão de hoje não leva farinha de trigo, é um pão rápido de fubá. Então vou usar o liquidificador, que torna mais prático ainda, mas você pode fazer tudo na tigela, é só misturar bem os ingredientes. Então vou começar colocando aqui no liquidificador dois ovos, clara e gema. Também vou colocar aqui 70 ml de óleo, mais ou menos, dois dedinhos de óleo na xícara. Tamanho da xícara, 240 ml. Use o óleo da sua preferência. Também vou acrescentar aqui junto uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Se você quiser substituir o creme de leite por leite de coco, também pode. Vou colocar também aqui duas colheres de sopa de açúcar, bem cheias, e uma colherzinha de chá, bem cheia de sal. Também vou colocar meia xícara de leite, pode ser água também, 120 ml. Pronto, gente. Agora vou bater esses ingredientes uns dois minutinhos, tá? E já já eu vou dar as dicas pra você colocar sabor nesse pão. Pronto, gente. Já bati aqui uns dois minutos, tá? Pra misturar bem. Agora a gente vai acrescentar aqui o flocão de milho. Pode ser de qualquer marca, tá? Mas se você não tiver o flocão, você pode fazer com farinha de milho fina ou fubá mimoso. Mas com o flocão vai ficar mais gostoso a massa. Então aqui eu tô usando o flocão de milho. Em gramas, aqui tem 140 gramas de flocão. Ou usa uma xícara tamanho 240 ml. Vou colocar aqui então a primeira xícara. E vou colocar aqui a segunda xícara de flocão. Mais 140 gramas. E agora vou colocar aqui o fermento de bolo. E de fermento, pra esse pão, eu vou usar duas colherzinhas de chá bem cheias de fermento de bolo. Como ele é um pão rápido, a gente vai usar fermento de bolo, tá? Agora vou levar pra bater mais um minuto, no máximo dois, pra misturar bem. Bom, gente. Já bati aqui pra misturar farinha e fermento, tá? Ela fica bem cremosa. Deixa eu mostrar pra vocês a textura. Depois que você coloca o fermento, ó, ela fica assim, ó. Super cremosa. Se você tiver dificuldade pra bater no liquidificador, que ele comece a trancar. O que que você faz? Pode usar o botão pulsar. Ou no final você mexe com o fuê, que também dá certo. Pra deixar essa massa mais gostosa, você pode usar queijo parmesão ralado. Só cuide o sal, porque ele já é salgado. Mais ou menos umas 50 gramas, pode colocar. Pode acrescentar também erva doce. Eu vou colocar aqui um pouquinho de erva doce, que eu gosto. Deixa o pão mais gostoso. E pode colocar também um tempero desidratado. Um tempero verde, salsinha, cebolinha, o que você quiser. Agora, então, eu vou misturar aqui essa erva doce e já vou passar pra forma. Peguei aqui, então, uma forma de pão. Essa minha forma, ela tem 11 por 22 de comprimento. Untei ela só com óleo. Você unte aí conforme você quiser. E agora, eu vou passar essa massa pra cá. Ó, ela fica um creme. Bem grossinho. Vou tirar aqui com a colher. Pronto, gente. Agora, eu vou levar pro forno a 200 graus. Olha só, gente. Acabei de tirar aqui do forno. Pra assar esse pão, aqui no meu forno, eu pré-aqueci uns minutos antes a 200 graus. E deixei assando durante 40 minutos a 200 graus. Só que nos últimos 10 minutos, eu levantei a temperatura do forno pra 250 graus. Pra que ele ficasse mais douradinho. Ou nos últimos minutos, você pode ligar o dourador do forno. Então, agora eu vou esperar esfriar só um pouquinho. Já vou retirar da forma pra gente cortar. Porque o cheirinho aqui, gente, tá uma delícia. Bom, gente. Já retirei aqui da forma. Agora, a gente vai cortar esse pão. Então, eu vou cortar aqui uma fatia. Olha, gente, essa massa. Olha a fofurinha dela. Então, ela fica mais úmida por causa do creme de leite. Agora, eu vou tirar um pedaço desse pãozinho pra falar pra vocês. Nossa, gente. Muito gostoso. Se você quiser ele pro lado mais doce, pode colocar mais algumas colheres de açúcar. Isso fica a seu gosto, tá? Mas, assim, ó. Tá muito saboroso. E amassa, assim, numa textura incrível, ó. Fofinha. E úmida. Então, você que não pode consumir farinha de trigo, esse pãozinho é maravilhoso. Só não esquece das dicas que eu deixei no vídeo pra mudar o sabor do pão. Então, tá aí mais um pãozinho super gostoso sem farinha de trigo. Um beijo e tchau.